Começa agora o programa Isolda 13, a prefeita que vai mudar Mossoró para melhor. Desejo que ela ganhe, que eu acredito que deve ser uma boa, uma ótima prefeita, para trabalhar pelo município. Que lindo! Ele gravou isso hoje. O que eu admiro nela é a disposição dela de ser disposta desse jeito, para ser política da maneira que ela é. É disposta demais para ser política, não é daquele jeito que está por bem. Porque só saiu ela mesmo. Pois é, papai tem razão. Eu tenho muita disposição para fazer política, mas política é boa. Que horas mesmo, hein? 11 da noite. Ixi! Bom, mas eu fico feliz que, além de papai, Mossoró me conhece das lutas estudantis, quando trabalhei com mulheres rurais, com jovens de periferia. Nunca foi um projeto pessoal, sempre foi um projeto coletivo, de transformar para melhor a vida das pessoas. Ela entende que é através do empresariado que pode alavancar a economia de Mossoró. E isso vai trazer benefícios sociais, emprego, renda para todos. Então, Isolda tem a consciência que ninguém é feliz sozinho. Isolda eu conheço de muito tempo, não é da política, não. É das lutas a favor das mulheres e dos direitos nossos. Tenho fé em Deus que ela vai na frente. E eu estou lá junto com ela. Estou de cabra a rabo. Agora é Isolda Prefeita. É por todos, é por você.